Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova Playstation Plus No caso a gente fez a assinatura da Deluxe no vídeo anterior Se você não conferiu, nesse vídeo anterior eu expliquei como que a gente podia assinar Mostrei cada plano ali bonitinho que tinha no site, o que acompanhava cada plano E como você fazia a assinatura dele parcelando em até 4x100 juros Utilizando a nuvem, tá? Então se você não conferiu esse vídeo e não tá afim de pagar o valor cheio na lata Dá uma clicada nesse card aqui em cima que lá você vai entender como é que você faz esse parcelamento em 4x100 juros Em vez de pagar em uma vez só através do site da Sony ou através do próprio Playstation, ok? Então bora lá, dá uma conferida e começa esse vídeo Bom galera, antes de começar esse vídeo já vai deixando seu like aqui embaixo Se inscrevendo no canal se for novo por aqui e ativando o sino de notificações Pro YouTube te avisar sempre que a gente trouxer vídeo novo aqui no canal E claro, segue a gente também nas nossas redes sociais, ok? Então vamos lá, com o Playstation ligado a gente simplesmente tá no PS5 aqui Sim, no PS4 pode estar diferente de interface pra você, tá? Provavelmente tá Então você vai vir simplesmente aqui, ó, nos recursos que a gente pode ver Playstation Plus já tá com barra deluxe ali Se você tiver com plano básico ele vai tá marcando essencial E se você tiver com plano extra ele vai tá marcando o extra pra você Então, simplesmente a gente vai clicar aqui pra gente ver os benefícios Então a gente tem agora aqui Catálogo de jogos, jogos clássicos, avaliações de jogos Catálogo de jogos de novo, né? E descontos exclusivos e jogos mensais Vamos começar pelos jogos mensais que são os da Plus básica É bom que eu já resgato porque eu acho que eu nem peguei God of War já tava na Playstation Plus Collection Então ok, já tinha ele Agora vamos pegar o Narutex aqui, ó Tá de graça, vou adicionar a biblioteca Pronto, jogo adicionado a biblioteca Vou adicionar o Bob Esponja também Não, não é Bob Esponja não É Nickelodeon All-Star Brawl Tipo, Smash Brothers Da Nickelodeon Ok, adicionado Agora sim, a gente vai começar a ver os benefícios Já garantiu os jogos do mês da Plus ali E agora vamos dar uma fuçada, né? Vamos num catálogo de jogos clássicos pra gente dar uma olhada primeiro Antes da gente sair fuçando tudo Então o que a gente tem de jogo clássico aqui? Falei, mano PSP, Playstation 2 e Playstation 1 Ah, tinha que ter esquecido do PSP, mano Infelizmente a gente aqui do Brasil não vai ter acesso aos jogos de PS3 Que eles são via nuvem Quem sabe no futuro eles adicionem esse plano pra gente aí Jogar os jogos de PS3 Porque tem muito jogo bom no PS3 que não chegou pro PS4 nem pro PS5 E muita gente acabou nem conhecendo Então era muito interessante ter esse catálogo aí Mas infelizmente não funciona mais Quem sabe, né? A concorrência já tem serviço na nuvem, né? Por que que a Sony não vai ter? Então vamos lá A gente tem aqui Jack 3 Jack 2 Dark Cloud São jogos de PS2 Ah, PS4, PS4, PS4 É, sei lá Por que tá marcando o PS4, mas São jogos de PS2 Apescape Ah, tá São versões que foram adaptadas pro PS2 Entendi Ele roda tipo o emulador Esse daqui tanto Eu já joguei ele O Apescape No emulador Dá uns bugzinhos no PS5 Visual Mas dá pra jogar Rogue Galaxy Fantavision Primal Red Faction Star Wars Racer Revenge Wild Arms 3 Um belo Senhor RPG Jack Daxter Jack Nossa Jack X Combat Racing Rise of the Capacity Kazai The Mark of Kree Deixa eu ver War of the Monster Oakage Shadow Ring Shadow King Ark the Lady Man, eu lembro desse jogo No Play 1, cara Será que você quer do Play 1? Star Wars Deixa eu ver como é que é? Bound Hunter Star Wars Jed Star Starfighting Fighter Red Faction 2 Dark Clouds 2 Hot Shorts Tennis Seer Esse jogo é de terror Do Play 2 Eu lembro Cinética Toy Story 2 Bacana Ah, tá Os que estão mais otimizados No PS5 Vai ficar PS5 Ou PS4 Entendi Eu acredito que todos os jogos Mesmo o que marque Como PS4 Vão rodar, tá? Afinal, eu já joguei O Apescape no PS5 Eu tenho certeza Aí Mr. Driller PS4 PS5 Tekken Ah, Tekken 1 Tekken 2 Tekken 2 Oddworld Worms World Party Worms Armageddon Nossa, esse eu joguei muito No Play 1 Ó PS1 Emulation Aparece aqui embaixo pra gente Olha que interessante Aí tem Hot Shorts Golf IQ Intelligence Cube Epscape Esse aqui eu não joguei não Joguei o outro É Echo Chrome Jumping Flash Resident Evil 1 Director Cut Wild Arms 1 E Siphon Filter 1 Nossa, eu tostava o povo Com aquela arminha de choque Mano, eu adorava esse jogo No Play 1 Então, a gente tem esses jogos Como clássico E claro, depois a gente vai Testar um joguinho aqui De Play 1 Pra gente ver Como é que vai se comportar Ok? Então, dentro desses jogos clássicos Provavelmente alguns ali São PSP Tá? Alguns desses aqui devem ser PSP Outros é obviamente PS1 E outros são de PS2 Então, vamos lá Tá dividido E pelo que eu entendi Esses jogos vão sendo adicionados Mais jogos clássicos, tá? Não se limitou a isso Esse é o de lançamento Depois vai entrando novos catálogos Ok? Então, a gente tem aqui Avaliações de jogos Foi o que eu expliquei No outro vídeo, né? Tanto que agora Você pode testar um jogo Pra ver se você gosta Antes de você comprar E ó, que legal O Horizon Forbidden West Se quiser já dá pra testar ele Aí tem É... Tiny Tina's Wonderland Cyberpunk É... WWH 2K22 Um Charter de um legado, né? Do... Que vem todos os jogos ali Que é a versão Pop S5 Remasterizada MotoGP 2022 Farm Simulator Biomutante Pô, legal Esse jogo Eu queria testar É... Lego City Undercover Hot Wheels Deixa eu ver aqui O que é isso? The Cruel King And The Great Hero Não conheço Lex Crusader King Eita, apertei errado aqui Apertei bolinha Bati a mão no contorno Desculpa, gente Aí tem mais Que a gente tem aqui Cell Force 3 Reforced E Holy World A avaliação tá pequena, né? Eu achei de verdade Eu achava que ia ter Um monte de jogo Pra você avaliar Não tão pouca coisa assim Bom Beleza Catálogo de jogos Catálogo de jogos Qual a diferença desse? Explore biblioteca de jogos incríveis Centenas de jogos Descontos A gente já tá acostumado Basicamente, né? Porque a gente não atipula Tem desconto Jogos mensais A gente já viu Então vamos por esse catálogo Aqui de jogos Esse quarto item aqui Vamos ver o que tem Acho que aqui Vai entrar a brincadeira Do que vale a pena Realmente o novo plano A gente tem opções De destaque, ação Esporte e aventura Por gênero Deixa eu ver E... A gente tem aqui Eu acho que os jogos começando Então a gente já tem Spider-Man Miles Morale Eu já tenho Comprei junto pra 5 Assassin's Creed Valhalla Finalmente vou poder testar Esse jogo pra ver se vale a pena Ó, tá no catálogo Demon's Souls Ainda bem que eu não comprei NBA 2K22 Ó, só, mano Ghost of Seaman Director's Cut Putz Ai, que da hora Red Dead 2 Guardiões da Galáxia Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Spider-Man Clássico Returnal Mortal Kombat 11 Death Strand Horizon Zero Dawn Isso aqui já deu na Plus Collection Gods of War The Crew 2 PGA Tour 2K21 Bloodborne Terraria Control Injustice Putz, um monte de jogo Eu já comprei Justice 2 Legal Tem mais Aqui embaixo A gente tem Catálogos clássicos De PS1 Basicamente Creative View A gente tem as Remasterizações Deixa eu ver O que vai acreditar Isso aqui Todos os jogos são remastered Ah, tem bastante coisa Nossa, dá pra jogar tudo isso Nossa, cara Oh, The Last Remastered God of War 3 Remastered Crysis Heavy Rain Metro Patapon Darksiders 2 Bioshock Patapon 2 Serial Sun Collection Bioshock 2 Hotline Miami Loco Roco Strider Nossa, Super Star Wars Isso aí é do Super Nintendo, cara Rainbow Moon The Last Blade 2 Umbrella Corpse Nossa, o jogo se for o que eu tô pensando É legal Luminous Loco Roco The Raven Wipeout Ah, tá DLC do The Last Uncharted Collection Outcast Loxcast Metro Last Redux Last of the Night Redufaction Deadlight What? Harry Potter Lego Darksider Raja Nossa, gente Tem muita coisa Olha Mafia, Mafia Vixe, Resident Evil Nossa Esse aqui eu tenho em outra conta Ó, já vou pegar na minha Tokiden Borderlands Bioshock Infinity Gauru Marvel Nossa Mark of the Wolves Adoro esse jogo Gravity Rush Dead Nossa, mano Dead Nation Joguei muito para o S3 Gilbert Esse é um jogo remastered Que legal, mano Tem coisa pra caramba Vamos ver o que mais a gente tem aqui Aí a gente tem O esquema da Ubisoft Plus, tá? Que já tinha visto alguma coisa Então Entra o Assassin's Creed Provavelmente Esses catálogos da Ubisoft Pode ser que Com o tempo Eles vão sair num jogo E entrar no outro, tá? Então o Assassin's Creed Valhalla O The Crew 2 Far Cry 4 Esse jogo é muito bom Eu tenho ele Eu comprei na época A Fender muda a força É muito bom Esse South Park É dupladinho É muito engraçado Far Cry 3 Watch Dogs The Division Far Cry 3 Blood Dragon É... South Park A varinha da variedade Esse daí eu tenho também É... Shards of the Light Trials Fusion Step Trials Rising Starlink Battle for Atlas Essa versão é legal Você jogar no Switch Porque você tem acesso A navinha do Fox Aparece o Fox Lá do Star Fox E acho que ele fica Mais imersivo O Zombie The Crew Trackmania Transferance Valiant Heroes Heads Legendary Fish E ainda tem muito mais Aqui da EA Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma conferida No catálogo Que a gente tem aqui No geral Pra ver se ele filtra Tudo pra gente ter um ano só Mas já dá pra ver Que já tem coisa Pra caramba Eu tô torcendo Pra isso aqui Na hora que eu clicar Ele só aparecer Pra instalar Não comprar, tá? Então vamos lá A gente viu A gente viu até aonde? A gente viu Que tinha até aqui O Injustice, né? Aí agora já tem For Honor Final Fantasy XV Royal Edition Fred Nossa, esse jogo ainda funciona? Será? Se tá aqui Eu acho que funciona, né? O online dele Uma Fall Flat Overcooked Ah, esse é o 2 Porra, não é versão do PS5 Batman Arkham Knight Jogão Days Gone Recreed Fest Não entendi porque tem duas versões Ah, tá Uma versão do PS5 E a outra é do PS4 Basicamente Slime Rancher Detroit Ah, eu comprei na época Molitana Shadow of Colossus Fallout Stranger Como é? Stranger Deep Little Big Planet Mano Muito legal Moto MXGP É, uma versão pra cada videogame Payday 2 Ah, piadinha, né? Ha! Ha! Second Sun Fallout 76 Little Nightmares 1 Pô, queria jogar o 2, cara Cities Skyline Minha mulher até deu risada Da piadinha no Payday lá Engraçado, né? Main Eater Hollow Knight Esse jogo é bom pra caramba Ride 4 Ultium Down Fire Cry 4 MXFV All Out Aí o Salt Park A gente viu Ride 4 Blast Femes Esse jogo é muito bom Ele é um Souls-like Só que lateral Um grafiquinho mais 8 bits Sim, bem 16 bits É bem top Bem difícil Aí a gente tem Shadow Warriors 3 Nascar Hit Hit 5 A gente tem Aceto Corsa Competizione Sei lá Competizione Fire Cry 3 Step Mafia 3 Esse Mafia 3 Parece que ele Se não me engano É bem interessante É uma espécie de GTA de Mafia Assim, é muito legal O gráfico dele se não me engano Tava bom pra caramba Aí tem Car Mechanic Simulator Pra você que quer aprender a mexer com seu carro Aí você vira um Faz um simulador Aí temos o Doom Soul Calibur 6 Que legal Little Hope Aí o Salt Park A varinha mágica lá Varinha da verdade Ghost Runner Bacana Golf Aí a gente tem isso aqui Que isso aqui é o que? Nossa Isso aqui da Minecraft Eu achei que era da Minecraft É muito parecido Um Turned Aí temos Hello Neighbor Esse jogo eu joguei no Xbox Na época Eu achei bem dificinho Não entendi muito o esquema Alder Nossa Alder White Nossa cara Esse aqui eu queria jogar Final Fantasy 10 E 10X2 HD Remaster Eu quero jogar esse jogo Joguei muito no PS2 Na época Zerei E Tô com vontade de jogar de novo Descenders NBA 2K Playgrounds 2 Super Elite 4 MRC Aí a versão de PS4 PS5 Low Moring Simulator Não Sei lá Deve ser simulador de que? De cortar grama Nossa É um simulador de cortar grama Mano Sério Pelo menos parece um cortador de grama ali Dead Cells Fatima Lego 3 Aí a gente tem Dark Pickers Antologue Nossa É jogo de terror isso aqui Circuit Negborn Aí Werewolf The Apocalypse Tennis 2 Ah versão de cada um né Ah tá na biblioteca Ah mas tem a versão da PS5 agora Aí Infamous First Light Legal Vou pegar Na época Na época Cheguei a jogar quando deu Mas eu tava com outra conta da plus americana Move Out Esse jogo bem legal Pra caramba Vou jogar de 2 Final Fantasy 8 Remastered Evil Genius 2 Final Fantasy 12 Zodiac Job System Age né Ah tá Everybody Everybody Golf Bloodstained Mano Adoro esse jogo Vou jogar de novo Joguei no Xbox Na Game Pass Na Apple Agora eu vou platinar Aí a gente tem Kingdome Come Great Fall The Last Guardian Pet Finder Kingmaker The Long Dark Final Fantasy 9 Remastered Darksiders Genesis Mudrunner Nossa jogo pra caramba Warhammer Chaos Belly I Monster Jam Final Fantasy 7 Do Play 1 Tá A versão que foi melhoradinha Pra você jogar no PS4 pra cima A gente tem Y S É um RPG Mas nunca joguei Far Cry Blood Dragon Gravity Rush 2 L É isso LX The Krill Watch Dogs Zombie Army 4 É Absolver Aí o mesmo jogo Y S Sei lá 8 The Division Com Christ Wolfstein Nossa jogo pra caramba Stellar Sea Prey Uncharted 4 Não sei porque não carregou o capa aqui Mas Ashen Totally Reve-library Sei lá o que Neo Empire of Sin Celeste Vampyr Nossa Enter the Grudgeon Aí jogo de Teres Space Hulk Não é o Hulk My Friend Is Pedro E não sei porque não tá carregando o resto Mas ó Tem coisa pra caramba E não sei porque não carregou o resto Na lista Não sei Se os servidores estão abarrotados Ih Ó Mas gente Coisa pra caramba Eu acho que já deu pra vocês terem uma noção ali Se vale ou não vale a pena Você adquirir essa plus aí Lembrando que esse catálogo Se você pegar o extra Você vai ter acesso a esse catálogo Mas você não vai ter os jogos clássicos Que são do PS1 PS2 E PSP Mas o resto você vai ter tudo Tá bom? Então você vai ter todos os acessos Agora vamos tentar baixar algum joguinho Aqui pra gente ver Ixi, tá bugado a internet Acho que minha internet tá bugadinha Porque ó O que tava carregando aquela hora Já não tá mais Será que os servidores? Mas vamos baixar algum joguinho aqui Rapidão de De Play 1 Pra gente testar e ver como é que vai se comportar Ok? Então vamos lá Bom jogo de Play 1 baixado Agora a gente vai testar E depois eu mostro pra vocês A primeira opção lá Que aí já Carrega totalmente a lista de jogos Vocês vão ver que tem muito jogo Mas eu vou passar por cima Tá? Já falei jogo pra caramba até agora Vamos lá Jogo do Play 1 Vamos lá Siphon Feature 1 Então já tá falando pra gente Clique no botão touchpad Pra usar o botão select E o botão start Beleza Então o create Continua com o create Ok Vamos ver como é que o jogo vai ficar Você vai ficar stickado Você vai ficar quadrado Você vai ficar bordas voado Como é que vai se comportar aqui Olha Até a questão do load Os caras se atentaram Tipo tempo de carregamento Igual demorava no Play 1 Dá pra ver que aí Se eu não me engano tinha filtros Mas eu não vi a opção de retornar filtro Né Nossa O sol tá saindo mó alto ali Ah Se você apertar Tem esquema de retroceder Carregar e salvar Dá pra fazer o save slates Configurações Aí sim A gente consegue definir Definição padrão Retro clássico Pra melhorar o filtro E moderno Vou deixar o moderno pra ver Vídeo a gente pode Não dá Ah que legal A gente pode definir A resolução também Legal E os controles Não tem muito o que fazer Só pra gente ver Nossa Vai só apertar start Já carrega assim Já o som do jogo Bem baixinho Que eu acho que ficou bem alto Agora né New game Vamos lá Só pra gente dar uma fuçada rápida Aqui Nossa Mano jogava muito Isso aqui no play 1 Deixa eu ver Quero cortar Quero cortar tudo Aqui Ah tá pulando com select Primeira parte Deixar um pouquinho Só do som do jogo Pra vocês aí Então aqui ó Tinha uma arminha Deixa eu ver como é que troca Essa arma Ah select E essa aqui Olha que legal Gente Essa arma Adorava jogar Por causa disso aqui Ó Nossa Adorava fazer isso Cara Será que eu tinha Que me tratar Gente Quando eu era criança Olha isso Gente Esse negócio é perturbador Analisando pelo lado Agora Isso aqui é meio perturbador Fazer isso com os inimigos Perigo ó Não Eu só jogava Eu só gostava Essa arma Sério Isso aqui Vocês vão me achar Perturbado Na moral Caraca Que brutalidade Eu só abri o jogo Literalmente Pra mostrar isso Pra vocês E eu tô me sentindo Um pouco perturbado Acho que eu devia ter Procurado um médico Quando criança Não é possível Que eu achava isso legal Eu ainda acho No jogo Calma gente No jogo Ó Eu acho que assim Eu tô testando No monitor Não tô testando Numa TV Tá Com uma resolução maior Mas eu acho Que tá legal O gráfico Eu coloquei ali No modo É Mais novo né Vamos fazer aqui O teste Só pra gente dar Uma fuçada Vídeo Beleza E tá esticando a imagem Tá no moderno Vamos ver Retro clássico Pra ver como é que fica Ó Aí ele já aplica Como se fossem Várias linhazinhas Vamos ver Configurações Do clássico Mesmo Padrão Até que não tá Muito ruim não Ficou melhor ainda Do que o O modo Retro clássico Deixa eu ver O moderno Nossa Ele ficou mais escuro No No moderno Sei lá O que aconteceu aqui Deu uma trabalhada Na luz Não sei Não gostei Talvez o clássico Esteja melhor Tá muito escuro Aqui dentro né Vamos ver Configurações Moderno Deixar padrão É ó Também ficou mais claro Ó Porra Jogar assim agora Ó Tá fluindo uma boa Tô jogando até com analógico Aqui jogando Se eu não me engano Se jogando Não lembra se ele funcionava com analógico Mas Tá ok O cara tá com escudo Mano Não dá pra tostar ele Dá Eu sou obrigado A trocar de arma Morri Morri Então galera Essa é a nova Playstation Plus O que vocês acharam Eu fiquei de mostrar pra vocês Só uma lista final aqui De tudo que tem E vocês já vão deixando aqui no comentário O que vocês acharam Bom assinar Vale a pena Não vale Acho que vale investimento Vai manter a essencial Que é a Plus básica Ou você vai fazer um upgrade Basicamente a gente tem agora Uma Game Pass Da Sony Aqui pra gente Tá Game Pass das antigas Na época que a gente só tinha jogo Não tinha o Cloud Então ó Só pra vocês verem Rapidão Ó Ó Olha isso gente Olha Olha Vai olhando por cima mesmo Ó A gente não conseguiu mostrar tudo lá Antes porque não tava carregando Não sei porquê Mas ó Ó Ó Nossa É muito jogo É muito jogo Nossa Tem jogo Para um carilho Shadow of Nossa Mano é muito jogo Por isso que eu tô falando Que virou basicamente Uma Game Pass isso aqui Muito jogo cara Muito jogo que eu não Não tinha coragem de comprar Agora dá pra jogar Aqui Vai dar um ânimo agora Ó Jogo pra caralho E o melhor ó Você vem aqui no jogo Você fala assim Será que eu vou ter que pagar Será que é desconto Não Você vai clicar aqui literalmente ó E Jogo para download Clica nele E pronto Estrena? Tá parecendo desse jeito Jogo Aqui ó Baixar Jogo para download Para comprar E o jogo ó Você vem aqui Muda aqui ó Baixar Acabou Abaixar com o benefício Da Plus Deluxe Ou da Extra Né Menos essencial Ok Então o jogo tá adicionado Ali já é Ele vai fazer o download Pra você baixar bonitinho Ali Você pode vir aqui Vai ver lá que tá funcionando Eu já achei até o Shield of the Light Aqui pra gente Shield of Light Tá aqui pra gente ó Jogar de boa Tranquilaço O mesmo esquema aí do catálogo Então é isso aí O que você achou desse vídeo aí? Curtiu? Achou interessante? Gostou? Então se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se for novo por aqui E ativa o sininho de notificações Pro YouTube te avisar Sempre que a gente trouxer vídeo novo aqui no canal E claro Se você gosta do nosso trabalho Quer apoiar tudo que a gente tá trazendo Considere se tornar um membro Clicando no botão Seja membro Aqui embaixo Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado aos nossos membros Que tão aparecendo aqui embaixo Vocês tão sempre acompanhando a gente Vocês são foda galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até mais Fui!